O que é a Igreja? Capítulo 2, o versículo de esta noite vai ser somente o 13. Tiago, capítulo 2, versículo 13, em nome de Jesus, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar falando do Teu amor e da Tua Palavra. Sabemos da responsabilidade de subir este altar, que não é fácil, mas a Bíblia diz que o Teu amor é o princípio de tudo. Amém? Quem achou aí, diga Glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, peça ajuda aí, em nome de Jesus. Socorra seu irmão do lado aí, mostra para ele este versículo, em nome de Jesus. Quem não achou, o varão colocou aqui na frente, pode acompanhar também. Tem que ir ao Paião do irmão de Jesus. Amém? Vamos ler, Igreja. Diz o seguinte, Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia, para quem não usou de misericórdia. Ponto. A minha misericórdia triunfa sobre o juízo. Vou repetir mais uma vez. Porque o juízo será sem misericórdia, para quem não usou de misericórdia. A minha misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Pode puxar seus olhos, pode colocar a Bíblia no banco. Segura na mão essa pessoa, fique de pé um momentinho, vamos orar de novo. Agradecer a Deus por essa oportunidade, o seu servo morreu pela minha vida. Agora eu quero orar pela igreja, no nome de Jesus. Peça seus olhos. Desligue do mundo material e ligue no mundo espiritual nesta noite. Amém? Amém, Jesus. Ó Deus, Deus, nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel e a Tua misericórdia nos alcança todos os dias, Senhor. Ó Deus, obrigado por mais um dia na Tua presença. Diante de tantas lutas, tribulações, nós chegamos até aqui para Te adorar, Deus. Ó Pai, receba cada palavra, Deus, que saia da boca do meu servo. Eu não posso falar nada, Senhor, se o Teu Espírito não estiver na minha vida. Ó Deus, essa noite eu quero te pedir e fazer um convite especial. Espírito Santo, Espírito Santo, entra dentro desta igreja e comece a sondar os corações que entraram aqui, meu Pai. Tem pessoas nesta noite que estão passando por lutas pelo vale. Tem pessoas que não aguentam mais viver nesta terra. Mas esta noite é noite de vitória. É a noite onde o Senhor marcou esse momento lindo, precioso, em nossas vidas, Pai. Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Teu lugar, Espírito Santo, é que no altar o Senhor é o Rei, o Senhor é a majestade. A soberania pertence somente ao Senhor, Deus. Pai, que eu venha a diminuir e o Senhor é a crescer nesta noite. A Bíblia vai lhe nos dizer, no livro de Hebreus, que a Tua Palavra é mais cortante do que a espada de dois rumos. Nesta noite eu te peço, Espírito Santo, divida a alma com o Espírito e aloje no coração e no sentimento desta pessoa. Pai, fica à vontade aqui, Deus. Na pedida do que a Tua Palavra foi ministrada, Senhor, eu quero que as pessoas que estão presentes aqui comecem a sentir a função fortemente, Deus, nesta noite. Que pessoas venham, Senhor, pela alegria. Que pessoas venham, Senhor, Pai, Te agradecer e Te glorificar nesta noite. Pai, Deus, obrigado, Jesus. Receba, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, eu louvo a glória pro Senhor. Eu te agradeço nesta noite. Que as palmas glorificam ao Senhor. Oi, meu irmão, eu estava em casa. Eu estava meditando na Palavra e Deus, Ele começou a falar fortemente no meu coração e Deus começou a me mostrar algumas coisas, algumas coisas que só quem vê é quem está buscando e quem está acessível à Palavra do Senhor. E muitas vezes nós começamos a questionar a Deus os porquês da vida. Muitas vezes questionamos a Deus porquê que eu nasci, porquê que eu vim na terra, porquê que a terra anda do mal ao pior, porquê que o ser humano tem vivido dias difíceis nesta terra, o amor de mundo tem-se esfriado, porquê que a minha família não converte, porquê que quanto mais eu busco o Senhor, mais as coisas ficam mais difíceis, porquê que meu marido não vem com a presença do Senhor, a minha esposa também não, porquê que meu filho nasceu doente, enfermo, porquê que eu perdi alguém que eu amava tanto no acidente de carro, porquê que alguém que eu amava tanto está com câncer à beira da morte. Então nós questionamos os porquês da vida e transferimos esses porquês para Deus. Mas Deus tem a resposta para os porquês da nossa vida. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 4, que Deus fez separação da luz e das trevas. A luz nunca combinou com as trevas, mas a Bíblia vai dizer também que o homem, o ser humano, amou mais as trevas do que a luz. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, que nós somos luz desta terra. E meditando nesta palavra, eu pude perceber que lá no princípio, Deus já tinha planejado todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. O primeiro homem é Adão. E, através da vida de Adão, Deus tirou a sua varoa da sua pistela e Deus criou um jardim muito lindo. E a Bíblia relata que os dois viveram nesse jardim. E o que me chama bastante atenção é que nesse jardim que Deus criou, todos os dias no período da tarde, o próprio Deus visitava os dois e conversava com os dois. Existia um relacionamento de Adão para Deus e de Deus para Adão, que era o cabeça. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele deixou uma ordem para Adão sendo cabeça. Você vai ver isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16. Que Deus deu uma ordem para Adão, para ele cuidar do jardim. E a Bíblia diz que Deus comeu com Adão e com Eva. Vocês podem comer de tudo. Menos daquele fruto que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia vai dizer que a serpente, a serpente, o animal mais astuto e sacaz que Deus tinha criado, e induziu a Eva. E Eva acabou comendo daquele fruto. E a Bíblia diz que, através da vida de Eva, Eva induziu seu marido Adão, que também comeu do fruto. Ambos pecaram, e a Bíblia diz que o pecado, o salário dele é a morte. A morte entrou no mundo, através do pecado e da desobediência. E a Bíblia vai relatar, que Deus expulsou Adão e Eva daquele jardim. E colocou o querubins e uma espada flamejante, para que eles não entrassem naquele jardim antes. Aí, traz a resposta para os nossos porquês da nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Adão e Eva tiveram dois filhos. O primeiro filho, Caim. Caim era agricultor. Abel era pastor de ovelhas. A Bíblia diz que quando Caim, levou-o da oferta, e entregou para Deus, Deus não aceitou aquela oferta. Mas, enquanto a partir do seu irmão Abel, levou das primícias, o melhor que tinha, e entregou para Deus. Deus aceitou a oferta de Abel. E muitas vezes é tão difícil entregar uma oferta no altar do Senhor, em gratidão, adoração, e honra ao Senhor. Muitas vezes nós fechamos as portas, fechamos o nosso melhor, daquilo que Deus vai derramar nas nossas vidas, porque na medida que você dá, você recebe. É a lei da semeadura. E a Bíblia vai dizer que Adão, ele, olhando toda aquela situação dos seus filhos, o seu filho Caim, maquinou algo no seu coração. E a Bíblia relata que o pecado está à porta. Cabe cada um dominar o pecado. Caim chama o seu irmão Abel para ir ao campo. E quando Abel chegou no campo com Caim, a Bíblia relata que Caim matou Abel. Aí brota o primeiro homicídio na terra. E se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que lá na frente se passou algumas coisas na vida de Caim. A Bíblia diz que Deus chamou Caim e disse para ele, olha, você não será morto, você será selado, mas você será um fugitivo errante pela terra. E Caim com medo disse para Deus, esse pecado eu posso suportar? E a Bíblia vai dizer que Caim foi para uma terra conhecida como a terra de norte, uma terra diferente. E a Bíblia relata que lá na frente se passaram algumas gerações. Adão e Eva se coabitou e tiveram outro filho. A Bíblia diz que Adão e Eva gerou sete. Sete gerou um homem chamado Lamec. E a Bíblia relata que esse homem chamado Lamec, esse homem tinha duas mulheres, Ada e Zila. E a Bíblia vai dizer que esse homem também acabou matando dois homens. e o pecado começou a tomar conta do mundo. O mundo começou a viver um colapso naquela geração de Adão. E a Bíblia relata que aqueles homens daquela geração perderam o temor diante de Deus. Até que Deus deu um filho da descendência de sete chamado Enos. Ali começa uma nova geração aonde os homens começam a adorar a Deus de novo. A buscar a essência de Deus. E eu aprendo com eles nesta noite aquilo que o profeta Isaías diz lá no capítulo 55 versículo 6 Buscai o Senhor enquanto podemos achar. E vou caí o nome dele enquanto ele está perto. Eu aprendo que naquela geração Enos começou a adorar a Deus e ser diferente. E a Bíblia diz que passando algumas gerações nós entramos na geração de Enoque. Aqui que eu quero chegar nesse ponto. Enoque a Bíblia diz que ele viveu 365 anos. Aos 65 anos de idade Enoque não conhecia Deus. A Bíblia vai dizer que Enoque passou a conhecer a Deus depois que ele teve um filho chamado Matusalém. E a Bíblia relata que Enoque andou com Deus 300 anos. Aqui começa o segredo da família porque que Enoque numa geração tão corrupta uma geração tão incrédula conseguiu viver uma vida de intimidade com Deus. Uma vida acima do patamar de muitos. Eu coloquei algumas características aqui que vai servir para nós nesses dias atuais. A primeira característica que eu coloquei desse homem Enoque é que Enoque manteve uma aliança com Deus por 300 anos. 300 anos Enoque entendeu que a vida dele dependia de Deus. E muitas vezes nós vivemos tão pouco nesta terra. Se você olhar a genealogia de Adão até Enoque você vai perceber que todos eles exceto Enoque viveram muito. Exemplo Adão viveu 930 anos Alguns viveram 965 anos Enoque viveu somente 365 anos E 300 anos ele andou com Deus. Ele marcou a história naquela geração E muitas vezes é tão difícil nós marcarmos a nossa história marcar essa geração A nossa vida nesta terra é tão rápida Nossa vida passa a não piscar de olhos Hoje você está aqui Amanhã você não sabe O amanhã o futuro pertence ao Senhor Deus é o único antemporal Deus é o único que anda no passado no presente e no futuro Deus conhece todas as coisas E a vida é muito curta quando muitas vezes pensamos e achamos que o melhor desta terra é viver o que as pessoas têm vivido o oba-oba desta terra É contactuar com pessoas que não têm vida com Deus pessoas que não têm intimidade com Deus e achamos que estamos fazendo certo Enquanto a partida quando o vento vem e sopra sobre as nossas vidas tentamos questionar Deus por quê E aí queremos indagar ao Senhor por que com as nossas vidas passando por tantas lutas de tripulação E hoje nessa noite você veio aqui para aprender com o Enote Enote marcou a vida e a história dele naquela geração Por que não podemos marcar a nossa geração? Por que não podemos ser diferentes nesta terra onde as pessoas possam olhar para você e falar ali é o homem de Deus ou a mulher de Deus? Por que muitas vezes estamos vendo um dia servimos o Senhor e muitas vezes no outro dia estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor? É os segredos dessa vida e os porquês dessa vida O homem é falho o homem é pecaminoso essa natureza foi feita no pó desta terra no pó voltaremos mas temos certeza que Deus Ele é Deus e Ele zera por esta igreja e por esta terra e agindo Deus tem o que dirá A Bíblia vai dizer que Enoque ele foi diferente e uma das características a segunda característica que eu coloco aqui e aprendo com a Enoque Enoque era um homem de fé e um homem de temor diante de Deus A Bíblia vai dizer que o temor é o princípio de todas as coisas Se você quer viver ter vida longa nessa terra meu irmão mantenha a brasa o temor sobre a sua vida Se você perdeu o temor nessa terra tenha certeza que o inimigo Ele vai te consumir Ele vai te pegar na primeira curva que você fizer Se você tiver temor mesmo sendo fraco mesmo reconhecendo que diante daquele momento difícil o Senhor Ele vai te dar as mãos e vai fazer como Ele fez com Pedro vai te levantar e vai te ajudar Mas a Bíblia vai dizer que Enoque Ele teve fé E o que é a fé? O escritor de Hebreus explica muito bem o autor do livro de Hebreus A fé é a certeza daquilo que não vimos A convicção daquilo que nós cremos e acreditamos Eu não preciso ver Eu preciso de acreditar através da fé Pela fé o escritor de Hebreus deixou uma lista de homens herói que marcaram aquela geração Se você ler lá no livro de Hebreus no capítulo 11 em sequência você vai ver que homens como Daniel como mulher como Raabe marcaram aquela geração através da fé Muitas vezes nós queremos milagres queremos que as coisas aconteçam mas não temos fé meu irmão Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Obrigado.